Chame a polícia Que eu não pago Ei, dois para uma No restaurante Almoçado alarvamente A meio do café Um garçom pedante Chegou-se e pôs-me a conta à frente Azul, um bumbum, um bravo A todo um trago E o arrei para o homem Não pago, não pago O gajo branco chamou o girente Desaltei, pôs-me a chequeiro Sem o girente Para não andar, cadeiras pro ar Adão-vos-me a gritar Chamei-lhe a polícia Au, au, au Chamei-lhe a polícia Chamei-lhe a polícia Au, au, au Chamei-lhe a polícia Que eu não pago Que eu não pago Fui ver Lisboa à noite Parei-me no rio Numa noite sem frio Mandei-me numa cola E um grado de napo E o cara de sapo Perdiu-me logo o taco Malcriador Não me contigo Passei-lhe um sermão Disse que era abuso da confeitaria Que era mágico no tempo que corria Para não andar em cadeiras pro ar Adão-vos-me a gritar Chamei-lhe a polícia Au, au, au Chamei-lhe a polícia Chamei-lhe a polícia Au, au, au Chamei-lhe a polícia Que eu não pago Que eu não pago Bem-vindos Chamei-lhe a polícia Au, au, au Chamei-lhe a polícia Chamei-lhe a polícia Au, au, au Chamei-lhe a polícia Que eu não pago Que eu não pago Fui ver Lisboa à noite Parei-lhe no rio Numa noite sem frio Mandei-lhe uma cola E um grado de napo E o cara de sapo Perdiu-me logo o taco Malcriador Não me contigo Passei-lhe um sermão Disse que era abuso da confeitaria Que era mágico no tempo que corria Pra não andar em cadeiras pro ar A tampos-me a gritar Chamei-lhe a polícia Au, au, au Chamei-lhe a polícia Chamei-lhe a polícia Au, au, au Chamei-lhe a polícia Que eu não pago Que eu não pago Au, au, au Regressos O que eu não pago 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 Obrigado.